Famosos que destruíram suas carreiras e foram cancelados. Bloco Social, começando! José Maier, ator da Globo após polêmicas com maquiadora. Dado Dolabella, ator e cantor, teve polêmica com Luanda Piovani e outras ex-namoradas. M.C. Gui, polêmica com garotinha na Disney e outras mais aqui no Brasil. Subiu do mapa. Ainda tem Vitor Chaves, em polêmicas com sua ex. Acabou cancelado, ele quer voltar. Será que consegue? Tem também M.C. Naldo Bene. Foram tantas polêmicas com Moranguinho, com seu filho, entre outros artistas. E ainda M.C. Biel. Foram tantas polêmicas com ex, com outros cantores, que sumiu do mapa. Tem também Karol Conká. Acho que ela não vai esquecer o BBB da TV Globo. Arruinou sua carreira de vez. Por que não M.C. Pose? Bom, tentou entrar em festa de graça, não conseguiu. Bateu o carro e outras cossitas más. M.C. Pipoquinha. Eu preciso dizer porque ela foi cancelada? Os professores podem dizer. Que tal Alexandre Frota? Cancelado como ator ou como político? Você decide. Tem também o ex-jogador Robinho, que foi processado da Itália e acabou, ó, acabando com a carreira de jogador. Ainda tem Valdemiro Santiago, o apóstolo de Cristo e o feijão milagroso de R$ 1.000. Como esquecer as piadas polêmicas e sem graça de Rapinha Bastos? Por que não Macaulay Culkin? Muitas polêmicas com diretores e outros atores de Hollywood. Ninguém quer trabalhar com ele. Ainda tem Nego do Borel. A ex dele fala por nós. Pode ou não pode tudo no funk? Como esquecer Manoel Soares e as suas possíveis brigas com Patrícia Poeta e outros funcionários da TV Globo. Acabou demitido. Goleiro Bruno, o ex do Flamengo. O caso Elisa Matsunaga. Lembra? Por que não Monark? Bom, esse youtuber foi cancelado de vez desta plataforma. E ainda Deolane Bezerra e as polêmicas na fazenda da Record. Bom, celebridade ou subcelebridade? Léo Dias e o caso Clara Castanho. O fofocalizando afunda a todo momento. E aí? Gilberto Barros, processado pelo Ministério Público após falas homofóbicas. Pode falar tudo o que quiser. Léo Lins e suas piadas xenofóbicas. Acabou demitido do SBT. Dudu Camargo teria feito cocô nos camarins do SBT. Sim ou não? André Valadão e suas ameaças aos gays. Pode tudo porque é pastor? Sim ou não? O que é que você acha? Bloco social. Tchau, tchau. 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 Tchau.